Pequeno floco de neve Pequeno floco de neve Caindo do céu E caindo em minha cabeça Pequeno floco de neve Pequeno floco de neve Pequeno floco de neve Caindo do céu E caindo em meu nariz Pequeno floco de neve Pequeno floco de neve Pequeno floco de neve Caindo do céu E caindo em minhas mãos Pequeno floco de neve Pequeno floco de neve Pequeno floco de neve Caindo do céu E caindo em meus pés Pequeno floco de neve